Vamos fazer bataniscas de bacalhau e feijão frade. Vamos precisar de 2 ovos, meio decilitro de leite, 80 gramas de amido de milho maisena, uma chávena de lascas de bacalhau cozido, uma chávena de feijão frade, 2 colheres de sopa de salsa picada, 2 colheres de sopa de cebola roxa picada, pimenta preta e azeite. Bata os ovos com o leite, junte o amido de milho maisena e mexa até dissolver. Adicione as lascas de bacalhau e o feijão frade previamente esmagado. Junte a salsa e a cebola picadas e misture tudo muito bem. Tempere com pimenta moída na altura e, se for necessário, adicione uma pitada de sal. Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite e deixe aquecer bem. Deite colheradas da mistura preparada na frigideira e deixe alourar de ambos os lados. Escorra as pataniscas sobre papel absorvente e repita as operações até esgotar a massa, deitando mais azeite na frigideira sempre que achares necessário. Sirva de imediato. Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite. E aí E aí E aí